Cadê o meu negócio aqui? Cadê o meu negócio? Acompanha eu aqui, aqui, segundo, presta atenção, vem aqui, olha só que obra de arte que nós recebemos aqui, presta atenção, vou chegar bem pertinho pra você mostrar aqui, ó, o Cidadão é um artista, ele fez isso pra gente, deixa eu mudar aqui, ó, olha aqui que bonitinho, é o JC Amaral, Lari Barbosa Ferraz, olha aqui, ó, olha lá, é um Cinegra, esse aqui, e aqui o repórter, né, na motocicleta, olha, tudo com pecinhas aqui, ó, olha que louco o negócio aqui, ó, chega em pina, tá vendo só que barato? Então esse aqui é um artista, o JC Amaral, Lari Barbosa Ferraz, que mandou pra nós, parece a Pantera Cor de Roda aqui, ó, é o Cinegra, que pelo traseiro aqui, deve ser o Célio Mendonça, pela carroceria do cara aqui, né, Célião? Olha o detalhe, ó, seta, farol, olha aqui, ó, o painel, ó, muito legal, o repórter, eu não sei, pode ser qualquer um aí, ó, olha o microfone, ó, aí, ó, e a motocicleta, não tem o calça quadrada, esse aqui é o cabeça quadrada, e esse aqui é o Célio Mendonça, deixa aqui, ó, que isso aqui vai fazer um sucesso lá em casa, só tem que arrumar outro. O JC, obrigado, é um parceiraço nosso aí, a nossa equipe de reportagem esteve lá em Barbosa Ferraz, mostrando o talento dele, e ele mandou isso aqui pra gente, muito obrigado, tá certo?